Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Suttonani faz revelações piores e diz porque não seguiu com denúncia contra José Maier. Suttonani discutiu o assédio no trabalho na palestra Mulher no Trabalho, realizada na OABRJ, nesta terça-feira, 14. A figurinista falou pela primeira vez a respeito do assédio sofrido por José Maier, exposto no blog Agora Que São Elas em março do ano passado, e explicou porque não formalizou a denúncia contra o ator da TV Globo. Se em algum momento pensei em entrar com um processo e ir para vias jurídicas fui extremamente inibida por um delegado logo após a minha denúncia. Ele me intimou cinco vezes no meu endereço residencial com dois policiais querendo me forçar a depor na delegacia dele. Tive que ir até a defensoria pública que emitiu um ofício dizendo que caso eu fosse entrar com uma ação eu iria até uma delegacia da mulher. Esse cara jogou esse ofício na mídia que foi distorcendo, distorcendo e mudando o foco da história. Figurinista foi perseguida por delegado para Suttonani. Expor o caso na imprensa foi uma forma de denunciar o veterano. Então, imagina, mesmo sendo tão bem recebida e tendo toda essa rede de apoio ainda teve um delegado que me perseguiu. Imagina tendo que passar mais seis anos da minha vida tendo que falar para um judiciário machista o que havia acontecido. Sendo que no caso o assediador já havia admitido em rede nacional. A TV Globo pediu desculpa e tudo mais. Foi muito difícil para mim tomar a decisão para ir a público. Na época, julguei socialmente que uma pessoa que é famosa merecia o julgamento do público e pronto. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.